Música Os moradores do município de Porto Calvo receberam mais uma vez a equipe do programa Moradia Legal 2. Na solenidade realizada no Centro Comunitário Calabá, foram distribuídas gratuitamente 300 escrituras de imóveis para famílias de baixa renda. O aposentado Manuel Francisco foi um dos contemplados. O plano de regularizar seu imóvel já existia e foi realizado graças ao programa. Lá na frente eu creio que, com fé em Deus, eu ia arrumar o dia de adquirir a escritura dela, mas que achei que quem desse foi uma boa. Aos 78 anos, o senhor José Benedito conta da satisfação de ter a escritura da sua casa. Estou muito bem satisfeito, alegre, que recebia a escritura. O projeto de regularização fundiária é realizado pelo Poder Judiciário de Alagoas através da Corregedoria Geral de Justiça, em parceria com a ANOREG e as prefeituras municipais. O corregedor Clever Reguloureiro ressalta o papel social do programa. Tem um valor social imensurável, porque todas as pessoas recebem seus títulos das casas que até então só tinham a posse e passam a ser proprietários e, com isso, valorizam seus imóveis, que passam a ter um valor pecuniário bem mais do que era antes, sem a documentação. Neste ano, o Moradia Legal já distribuiu cerca de 2 mil registros de imóveis nos municípios de Porto Calvo, Igaci, Limoeiro de Anadia, Pão de Açúcar, Murici e Campo Alegre. No ano passado, foram quase 3 mil títulos entregues nos municípios de Poço das Trincheiras, Marechal Deodoro, Taquarana, Junqueiro, Porto Calvo, São José da Tapera, Cacimbinhas, Mata Grande e Piranhas. O programa está avançando e avançando muito rapidamente e Porto Calvo é o primeiro município do programa Moradia Legal que nós retornamos. Nós estivemos aqui, acredito que há uns 90 dias atrás, entregamos 300 escrituras, mas o município, junto com a Norec, continuou trabalhando e hoje nós, nesse retorno, entregamos mais de 300 escrituras, totalizando, aqui só em Porto Calvo, 600 escrituras já entregues. E pelo que eu observei aqui, pode ser até que nós retornemos uma terceira vez. Isso é uma demonstração de que o programa está sendo muito bem aceito, as pessoas estão se entusiasmando cada vez mais com o mesmo e demonstra também a integração muito forte entre o município, a Noreg e o Poder Judiciário, de forma que estamos muito satisfeitos em estar em Porto Calvo e fazer cidadania para todos os nossos conterrâneos, os nossos companheiros alagoanos. Obrigado.